Érica Malanguinho. Boa tarde a todos. Estava lendo o projeto de despoluição do Tietê e haja visto que não há nada que trate sobre despoluição e apenas sobre empréstimo. Inclusive, achei uma matéria de 2015 que fala que a despoluição do Tietê já consumiu 8 bilhões e está longe de acabar. Enfim, acho que esse debate sobre a despoluição do rio é muito importante e precisa ser feito de forma profunda, porque já percebemos no decorrer de anos que o pretexto da despoluição deve estar a serviço de alguma outra coisa, menos que a despoluição, porque ninguém viu nenhuma melhoria no Rio de Tietê desde quando começou esse processo. Só um minutinho, só para nós corrigirmos aqui o nosso relógio que está... Não está marcando o seu tempo. Pode deixar. Não, vamos recorrigir aqui o seu tempo. O painel está um pouco desajustado, mas... Está lento, não é, deputado? Eu vou falando enquanto está regularizando. Vamos lá. Já está voltando. Questão só de mais alguns segundos. Liberado? Ok, deputado, é com a palavra. Enfim, o projeto trata de tudo, menos de despoluição. Acho que isso é um gancho para a gente falar de um tema que a deputada Mônica gosta muito de tecer, que é a educação ambiental, que também nos leva para um outro lugar tão importante, educação ambiental, que, obviamente, também deve ser e é pautado nas escolas. Mas, olha só, escola que é a casa e o lugar de ação de uma das figuras mais importantes da sociedade, de todas as sociedades, que são os professores. Eu fiquei muito, enfim, gostosa de ouvir tantos elogios aos professores. Eu fui professora durante muitos anos da educação infantil, ensino fundamental, dei aula para professores da rede pública também, durante muitos anos. Minha mãe foi professora durante um tempo da sua vida. E acho muito interessante que todos esses elogios e esses agradecimentos no dia 15 de outubro não se refletem efetivamente no que melhoraria e no que esses elogios poderiam fazer de diferente na vida dos professores. Eu queria saber quantas vezes nós discutimos aqui, por exemplo, sobre superlotação em salas de aula. Quantas vezes nós discutimos aqui sobre salários de professores? É uma pauta constante, mas não é só sobre salário. A gente fala sobre qualidade de trabalho. O professor, ele é um trabalhador. E, como todo trabalhador desvalorizado neste país, ele arca com o ônus, sim, da desvalorização, não só da sua profissão enquanto categoria, mas enquanto sujeito, enquanto humano que o professor é. Ora só, quantas vezes nós não temos assistido que o tema essencial da educação no Brasil é escola sem partido, ou então ensino domiciliar. Realmente a gente está preocupada com os professores? Realmente há uma preocupação com os professores quando eles estão sendo vítimas de perseguição, de perseguição por pessoas que têm uma mentalidade ideologicamente construída de forma a acabar com essa carreira, entendendo que o professor, ele não é só o ser que ensina, ele não é um transmissor de conhecimento. O professor, ele está muito além disso. O professor, ele é um mediador, ele é um ser generoso que faz a mediação entre o conhecimento e a necessidade de aprender. É a pessoa que está ali, no meio das relações, mediando, fazendo com que os processos formativos se tornem possíveis. Diferente do que se acredita, esses defensores da escola sem partido, que não existem, o professor, ele não faz lobotomia ou lavagem cerebral ou induz estudante para uma coisa ou outra. Muito pelo contrário. Se os professores tivessem a condição de fazer isso sempre, não teríamos pessoas hoje que falariam asneiras como essas. Não teríamos pessoas hoje que estariam defendendo projetos que vão contrário a toda possibilidade de sociedade, de diversidade, de respeito e de igualdade. Se o professor tivesse essa prerrogativa, que, infelizmente, muitos deles estão ceifados por não terem o processo formativo que lhes é adequado por falta de investimento, não haveria pessoas que teriam uma cognição precária a ponto de tecer comentários como esses. E olhem só, essas mesmas pessoas que falam que o professor não precisa ter, não é, não deve ser um ser ideológico, etc. Que os professores estão praticando violência nas escolas, etc. Que, inclusive, trouxe uma foto aqui de uma situação lamentável que aconteceu na USP. Eu acho que essa pessoa que estava aqui deveria frequentar a Universidade de São Paulo. Não que eu ache que a universidade seja o único lugar onde se conduz os processos de aprendizagem, mas seria importante fazer um curso, tomar uma aula, para quem sabe entender que educação, começar a entender que educação vai muito além, muito além da indução ou de qualquer coisa ser transmitida. educação é mediação, é mediação. E vejam só, essa mesma pessoa que falou da situação lamentável que aconteceu na USP, foi a pessoa que aqui, neste mesmo plenário, falou que tirariam a travesti a tapas de um banheiro. Vejam bem que anacrônico, que anacrônico. E são as mesmas pessoas que defendem um projeto que exclui pessoas trans de estarem nos esportes. Que anacrônico. São as mesmas pessoas que tiraram as mulheres trans da possibilidade de estarem no dossiê mulher, que averiguava a violência contra a mulher. Que anacrônico. Que anacrônico. De que educação estamos falando? De que docência estamos falando? Educar é para a sociedade. A docência é para a diversidade. O professor é um ser legítimo, legítimo para promover a diversidade. E, no entanto, os que saldam aqui a carreira docente são os mesmos que ferem constantemente a possibilidade de uma sociedade diversa, como é todas as salas de aula. Todas as salas de aula são diversas. Existem pessoas de diversas origens, diversas naturezas, diversas condições étnicas, orientações sexuais, identidades de gênero. Quando o Campos Machado vem aqui e denuncia algo muito importante, porque o Campos Machado denunciou aqui piadas racistas, de cunho racista, a minha pessoa. Isso significa o quê? Isso significa que estamos regidos por qual lei e por quais regras. E ainda dizem que eu fico dando adjetivos, dando adjetivos de transfóbico e etc. Primeiro que eu nunca falei isso, mas eu quero falar sobre violências estruturais e sobre criminalização. O racismo, assim como a homotransfobia, são crimes. A homotransfobia foi tido como crime recentemente e o racismo há muito tempo, há décadas. Mas vejam bem, quem pratica racismo, assim como transfobia, são racistas e são transfóbicos. Logo, segundo a lei, são criminosos. Campos Machado fez uma denúncia muito importante quando se faz uma moção de repúdio em relação àquele senhor lá em Santos que falou que os pardos não servem para nada e etc. Isso deveria ser aplicado aqui também, porque quem tem coragem de falar, Campos, imagine que dentro dessa pessoa, muito mais é feito. Essas pessoas que têm coragem de verbalizar o racismo e suas violências estruturais agem muito antes, bloqueando projetos que são importantes e afirmativos em relação à reparação dessas violências, fazendo impulsionar projetos que excluam cada vez mais essas pessoas, ou acham que o racismo é uma teoria? O racismo é estrutural, histórico e se institucionaliza. E é sobre isso que a escola deveria tomar partido também. Isso não quer dizer sobre partido, esquerda ou direita. Significa sobre o partido da sociedade que deve ser regida pela diversidade e por todos que nela habitam. E isso diz respeito a todos. Não eu apenas como a única trans desse lugar, ou como dois ou três negros que têm aqui. Esses lugares deveriam ter o reflexo da sociedade brasileira. Quando não há o reflexo, há um erro, um erro estrutural que se institucionaliza. É sobre isso que a docência deve tratar. É sobre isso que a escola deve tratar. Para que nós não achemos normal, nós não achemos normal, nós temos um Brasil de maioria de mulheres e elas não estarem devidamente representadas aqui. De maioria de negros, eles não estão em maioria nos lugares de poder. Como pode isso? Existe um problema, sim. Existe um problema estrutural que diz respeito à educação, que diz respeito aos parlamentos. Mas o que esperar de um país que, enquanto estão saudando os professores, os incentivos à pesquisa e à docência estão em decréscimo? O que dizer desse país? O que esperar de um país que tem um presidente, uma pessoa democraticamente eleita por acidente, que diz que prefere um filho morto a um filho gay? O que esperar de um parlamentar que sobe aqui e diz que homem com homem só faz bucho de chope? Vejam bem. Vejam bem. Eu fico pensando onde foi que a educação falhou? Ou, aliás, existe algo que vai muito além da escola, algo que vai muito além da escola e que formula e forja muitas mentalidades e que são responsáveis pela precarização, pela violência, pela pauperização e pela exclusão de pessoas. Nunca vocês vão me ver aqui trazendo um projeto que exclua ou que tente tirar de alguém muito menos das pessoas que estão precarizadas a algum direito. Acho que a gente poderia fazer um exercício de ser mais afirmativas. Obrigada. Pela ordem, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada.